Música Eu trabalho numa escola de informática, curso de jogos também. A gente veio pra cá pra participar desse evento aqui, criar um joguinho se disponibilizando a tratar do tema que fosse necessário. A gente, a nossa primeira ideia foi fazer um jogo no UDK. E nisso nós tivemos uma primeira ideia de fazer uma história no meio sci-fi, num planeta onde tinham robôs, e um deles descobriu que era humano e que aquele mundo lá estava se perdendo. Então ele decidiu salvar aquele mundo lá. Mas, enfim, essa era a ideia no UDK. A gente tentou fazer a parte lá visual, depois quando chegou na parte da inteligência artificial, ele deu alguns problemas lá, enfim, na parte da inteligência artificial mesmo. Então a gente decidiu mudar ali de última hora pra RPG Maker. Um pouquinho mais simples, a gente conseguiria criar um pouco mais. E aí, então, a história mudou, obviamente, pra uma história, assim, de quatro crianças que estavam brincando no quintal. Daí, então, eles, como eles, crianças, né, sempre sonhando, eles queriam ser super-heróis. Um queria ser um mago, outro queria ser um samurai, outro queria ser uma arqueira, e outro um sacerdote. E tinha mais uma outra gurazinha que também queria ser uma sacerdote. Daí, nessa discussão de uma das brincadeiras que eles queriam fazer, essa garotinha acabou se afastando e acabou caindo dentro de um poço. E daí, então, quando ela caiu, ela pediu socorro e eles foram correndo lá pra ajudar ela. Só que daí, quando eles foram socorrer ela, eles acabaram caindo também nesse poço. E... Daí eles se perderam naquele mundo lá. Daí, enfim, eles encontraram um vilão lá, que daí estava sequestrando, então, a Abner, que era a menininha que se perdeu. E, então, eles... No final, eles conseguiram salvar ela, derrotar o chefe lá, sair do labirinto. E, no final, eles perceberam que, na verdade, aquilo ali nada passou de uma ilusão, de um sonho. De uma brincadeira, na verdade. Aquela brincadeira lá, toda aquela história, toda aquela fantasia, na verdade, já era a brincadeira que eles estavam querendo fazer. Que eles decidiram de última hora. Tá, meu nome é Vitória. Eu tenho 16 anos e eu vou começar agora em fevereiro a Faculdade de Games aqui na Unicinos. Eu sou mais da parte do level designer mesmo. Daí, na parte do RPG Maker e do DK, a gente ajudou bastante, assim, pra achar um cenário legal, que tivesse matemática legal, tipo, que todos os elementos se encaixassem, ficassem bem uma coisa realista, assim. Daí, no RPG Maker, a gente fez desde o cenário do quintal da casa das crianças até a floresta, pra encontrar a menina. A gente colocou vilões pra ter as batalhas, pertences da Abner, que daí ela perdeu no meio do caminho. Que daí a gente viu que realmente ela passou por ali. Daí a gente tem a montanha, tem o inferno e tem o labirinto da morte. Que daí, tudo isso, né? Daí a gente pegou, fez ali algo bem legal, com uma interditividade legal. Eu, no dia que eu vim fazer a minha matrícula aqui na Unicinos, o coordenador do curso, na hora que eu tava ali fazendo a minha matrícula, ele chegou e me falou que teria a Global Game Jam 2014. Daí ele convidou, disse que seria uma experiência legal pra quem tá começando a Faculdade de Jogos aqui na Unicinos, que seria uma dispersidade bem legal. Daí eu peguei e convidei os meninos, que daí, como o Ari é meu professor de jogos digitais na escola, daí eu convidei ele, ele me deu o Aurel, daí... Aurel, não. Aurel. Quando? Daí... Foi? Foi legal. Eu sou o Andrius. Eu sou estudante também, eu faço curso de jogos, não faculdade, só um curso, na escola que eu ali trabalho. Eu já participei de uma Game Jam, só que não deu muito certo, a gente tentou fazer um projeto, só que era em pura programação, que era um projeto em C. mas dessa vez a gente veio mais preparado, porque a gente já tava... Eu e a gente já tinha uns projetos juntos pra gente fazer, a gente viu que a Game Jam era uma oportunidade, a gente até conhecendo novas pessoas e interagir. No começo a gente ficou até bem tímido, porque a gente conheceu uma equipe bem maior, mas no final foi tudo bem tranquilo, porque nós temos gente novas, foi todo mundo bem legal com a gente, a gente teve bastante ajuda, e é bom ver vários outros trabalhos e entender como é que é a produção, porque na Game Jam, a gente vê bem como é que a Taba desenvolveu um jogo. É uma experiência muito boa. Boa tarde então, pessoal. Eu sou o Ari, a gente fez aqui o jogo Fantasia. Primeiramente, a gente tinha tentado fazer um jogo no DK, no Unreal, só que a gente teve um problema lá com o código lá, enfim. A gente teve que cancelar ele, e começamos ontem, por volta do meio-dia, no RPG Maker, que a gente tinha algum conhecimento, enfim. A gente tinha bem pouco conhecimento do Unity, e outras engenças como Game Maker também. Daí então a gente criou uma nova história. Nessa história, do Fantasia, conta a história de quatro crianças, que elas estavam brincando no quintal de casa. Enfim, elas estavam decidindo qual seria a próxima brincadeira do dia. E eles estavam em cinco. Uma delas, ela acaba se afastando do grupo e acaba caindo no poço. E quando eles percebiam que ela caiu no poço, que ela dá um grito, eles vão lá para socorrer ela. Um deles tem a ideia de salvar a garota, só que daí, o outro rapaz dá a informação de que ele pode cair, e realmente eles caem nesse poço. Nisso, eles acordam em um outro mundo, já grandes, já crescidos, e cada um deles tem um tipo de poder diferente. Por exemplo, um é um mago, o outro é um samurai, o outro é um sacerdote, e a menina é a arqueira. Nesse início aqui, eles estão num vilarejo. Qual é o nome do vilarejo mesmo? Enfim, não é importante. E eles tentam encontrar essa garota, que está perdida, eles até falam com um cara ali, e ele dá a informação de que ela foi para a floresta. E eles, então, eles vão em busca lá, aqui tem um pequeno tutorial, também, que eles vão dando. Chegando na floresta, mais à frente, eles encontram um urso. Esse urso era o urso da menina que se perdeu, que caiu lá no poço, que se chama Agner. E... Então, eles pegam esse ursinho como uma dica de que ela pode estar perto, de que ela pode estar próxima. Enfim, mais à frente, eles vão encarando os perigos da floresta, vão derrotando os animais lá, os bichos, os moços que vão aparecendo. E aí, como esse é um jogo de RPG, é um jogo bem longo, tem uns 15 minutos, na verdade, e agora a gente vai passar lá para fazer um pouco mais do final do jogo. Aí já é a parte mais do final, é até a parte após, eles derrotarem o monstro que pegou a menina. O nome do monstro que a gente encontrou é o lobisomem-sereia. Lobisomem-sereia é o nome do monstro. Cadê a imagem dele? Toda a equipe, meu Deus. Enfim, depois de eles matarem esse cara que pegou, a menina, eles vão para um labirinto, que é esse que está sendo passado agora, e após, eles encontram a menina, só que antes disso, eles têm que derrotar um minotauro lá, que estava protegendo ela, na verdade, e saindo desse labirinto, eles voltam à realidade e eles percebem que, no fundo, foi tudo uma brincadeira, que, na verdade, aquela ali era a brincadeira que eles estavam decidindo ter a seguir. Ou seja, a menina caiu lá, eles voltaram e voltaram a brincar. E é isso aí. Aplausos. 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 Aplausos.